Vamos seguir então com mais notícias agora? Esse caso de polícia, viu gente? Um homem procurado no Brasil inteiro por assalto a banco foi preso em Açailândia, é isso mesmo. Vou falar com a Fabiane Erenio novamente. Fabiane, que coisa, hein? Aqui do ladinho de Imperatriz. Como é que foi essa história? Aqui do lado, viu Mônica? A polícia civil do Pará prendeu esse homem então em Açailândia. Ele já estava sendo procurado e ele é suspeito de cometer crimes não apenas aqui na região, não. Já cometeu crimes de assalto em outros locais, em outras regiões, inclusive, como a Bahia, Pernambuco. Ele também é suspeito de crimes no Tocantins, desculpa, na Paraíba, entre outras cidades. E ele também vinha sendo investigado já, Mônica, por um crime a uma agência bancária de Monção, uma cidadezinha pequena ali que causou grande repercussão próximo a Santo Inês. Já é um homem com uma ficha criminal aí bem extensa e um velho conhecido da polícia. Pois é, gente. A imagem dele está sendo divulgada porque foi divulgada pelo Ministério Público, pela polícia quando ele estava foragido. Então é uma imagem já muito conhecida da polícia mesmo nessa busca para tentar prendê-lo. E agora ele está na cadeia. A gente lembra desse caso de Monção? Gente, quando uma cidade pequena é assaltada, um banco é assaltado, um caixa eletrônico explode, aquilo ali, Fabiane, pode colocar a Fabiane na tela comigo novamente, prejudica a economia dessa cidade por meses e meses, porque os moradores têm que ir para outro município sacar dinheiro e já fazem as compras por lá. Então é uma dificuldade para a economia mesmo de toda a região, não é só uma questão de segurança pública, né? Sem dúvida nenhuma, viu, Mônica? Imagina só o transtorno desses moradores e agora felizes com a prisão desse homem que sem dúvida nenhuma, se a polícia não tivesse encontrado, feito esse trabalho, essa força-tarefa, ele estaria por aí praticando novos crimes em outras cidades e regiões do país. Isso até agora são cinco regiões que a polícia sabe, mas investiga, né, quem sabe a possibilidade até em outras regiões ali para o sul e sudeste do país, Mônica. É o que acredita a polícia também, que ele estaria ainda planejando novos crimes. Imperatriz Online Inscreva-se novos crimes. Inscreva-se novos crimes. Obrigado.